E se você quiser, eu não quero Mas se você pedir, preste atenção Sabe que na gente existe algo diferente Então, às vezes o meu senhor diz eu não Se você quiser, eu agradeço Mas se você pedir, vai ter o meu celular Sabe que na gente existe sempre uma voz dizendo assim O meu quer dizer sim Eu sei que às vezes é confuso, então Eu nem sei que a vida é a relação Não tem medo, não tem medo, não tem medo É, então, se for, pode ser Qualquer loja é o meu Mais triste que você quiser, eu não quero Mas se você pedir, preste atenção Sabe que na gente existe algo diferente Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo, não tem medo Mas se você pedir, vai ter o meu celular Sabe que na gente existe algo diferente Não tem medo, não tem medo, não tem medo Mas se você pedir, vai ter o meu celular Mas se você pedir, vai ter o meu celular Mas se você pedir, vai ter o meu celular Mas se você pedir, vai ter o meu celular Mas se você pedir, vai ter o meu celular Mas se você pedir, vai ter o meu celular